Olá, meus amores! Mais uma aula, mais um momento de conhecimento, mais um momento nosso, mais um dia de promaria aí na casa de vocês, não é isso? Bom, e quem é que tá com astral lá em cima, com animação, empolgação? Não, eu com certeza, né? E vocês, todo mundo animado aí para mais esse dia de aula? Bom, estamos aqui na nossa aula de número 177, né? Bom, e qual o tema da nossa aula de hoje? As profissões em diferentes épocas, né? Como a Pró falou, é a nossa aula de número 177. Áreas de conhecimento interdisciplinar, né? Ciências humanas. Bom, Pró Maria Moreira aqui com vocês, né? Com esse terceiro ano lindo, maravilhoso. Bom, olha só o tema na nossa aula. As profissões em diferentes épocas. Em vários momentos aqui das nossas aulas, a Pró fala o quê? Olha, dos nossos antepassados, né? De como aí a nossa história, ela foi construída, de como foi construída a nossa cidade, de como a agricultura, né? Ela foi evoluindo, a pecuária. Nós falamos aí sobre o homem da pré-história e falamos sobre diversas coisas. Mas, né? Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante. As profissões, né? Os trabalhos desenvolvidos por essas pessoas. Mas, trabalhar é uma coisa atual ou desde, ó? Há muito tempo aí temos as profissões. Uma pergunta da Pró é, essas profissões, elas sempre foram as mesmas? Algumas surgiram, outras foram esquecidas? E hoje vamos, ó, que delícia, vamos trabalhar as profissões aí em diferentes épocas, né? Ó, desde lá, ó, antigamente até hoje. Vamos lá. Bom, hoje, obviamente, vamos aprender sobre as profissões. Bom, elas são bem importantes aí para nossas vidas. Pois, gente, é através do trabalho que nos sustentamos. Além disso, devemos respeitar e valorizar todas as profissões. Ah, mas fulano faz o que ele gosta. Fulano trabalha por amor. Ah, bom, Pró Maria, por exemplo, né? Ela trabalha com amor. Não trabalha por amor porque pagar a conta não se paga com amor, tá, gente? Então, todo mundo aí trabalha por conta do quê? De uma remuneração aí a cada 15 dias ou no final da semana, ou no final do mês, ou quando termina aí aquele serviço. Então, as pessoas trabalham porque elas precisam se sustentar. Trabalho fazendo o que gostam? Tranquilo. Mas, né, é através do trabalho que a gente se sustenta. Como? Pagando aluguel, pagando água, luz, comprando roupa, alimentação. Então, as pessoas, elas tendem a fazer aquilo que elas gostam. Então, Pró Maria, ela é professora, né? E ela faz o que gosta. Acho que fica bem claro aí que eu faço o que eu gosto, né? Mas, no final do mês, Pró Maria, ela recebe o salário dela. E é esse salário que faz o quê? Com que Pró Maria se sustente, que mantém os cachinhos dela, a maquiagem que ela usa pra vir aqui dar aula pra vocês, que paga o transporte dela, a alimentação. Porque, imagine só, como é que eu iria me sustentar se eu não tivesse, né, essa remuneração? Como é que eu ia conseguir chegar até aqui pras gravações? Como é que eu iria conseguir aí me locomover até o meu local de trabalho? Então, né, e olha, né, aí dentro da sua família as pessoas, elas trabalham. E é justamente esse trabalho aí que faz com que a sua família, ela seja o quê? Sustentada, né? E é sobre esse trabalho aí que nós vamos, o quê? Falar. E quando a gente fala de profissão, tem aquela profissãozinha que, ó, os nossos olhinhos brilham e dizem, ai, que maravilha. Mas todas as profissões, elas precisam o quê? Serem respeitadas e valorizadas. Porque não existe essa profissão que, ah, não, essa não é importante, não. Todas são. E aqui eu vou defender o meu peixe, né? Vou defender o quê? A profissão, né, de professor. Que é justamente a que forma aí todas as outras. Sem um professor, as outras profissões, elas não seriam formadas. Ah, mas eu sou advogada, eu não preciso de professor. Tá. E passou pela faculdade pela mão de quem? Do professor. Aprendeu a ler e a escrever como? Com um professor. Passou pela escola, professor. Ah, tá? Mas eu vou ser jogador de futebol. Mas aprendeu a ler e escrever em algum momento, não aprendeu? Precisou do professor, não precisou? Tem que saber fazer conta, fazer os cálculos da jogada, saber quantos jogadores, tudo isso você aprendeu aonde? Na escola. E na escola tem quem? A gente, lindamente, para ensinar, né, a todos aí, a todas as outras profissões. Mas, não aqui enaltecendo só a minha, lembrando que todas as profissões, elas são extremamente importantes. Seja comerciante, seja médico, advogado, seja dentista, morro de medo de dentista, que fique claro, costureira, né? Um gari, arquiteto, pedreiro, engenheiro, o que for. Bom, todas as profissões, elas são importantes, né? E todas elas devem, sim, né, ser valorizadas. Mas vamos continuar aqui na sala, a questão para a Maria ficar aqui falando, falando. Bom, vocês sabem que é exatamente por meio do trabalho, né, que os primeiros grupos humanos, né, transformavam aí aqueles elementos da natureza, os recursos naturais. Lembrem da nossa aula passada? Em alimentos, ferramentas, roupas, utensílios e moradia. Exatamente através do quê? Do trabalho, né? E aí, você pegou aqui aquele osso que transformou em uma ponta de uma lança, que transformou em um utensílio e fez ali a panela. Então, tudo isso aí, né, foi o quê? O trabalho. Então, nem sempre o trabalho foi exatamente aí como a gente conhece hoje. Mas ele sempre, né, aí dos primórdios da humanidade, né, ele surge e desde então ele vai só evoluindo. Ao longo da história, muita coisa mudou e continua mudando aí, tá, no mundo do trabalho e das atividades humanas. É só a gente dar uma olhada aí, né, nessa imagem. A gente começa aqui, né, engraçada, ela começa com o macaco, né, o primata, e aí vem, né, esse homem que tá preocupado com o campo, aí vem a indústria, né, esse homem que é preocupado aí com as coisas da indústria, a gente tá soldando, mexendo com essas peças, aí vem a época do homem executivo. E aí, chega nos dias de hoje, onde a gente tem o quê? Olha, as pessoas multitarefas, que fazem diversas coisas. Então, tipo, promaria, promaria, professora de vocês, mas ela desenvolve outras atividades, certo? Então, a gente tem a imagem de um médico que também é pintor. Então, aquela necessidade que a gente tem de ter aquela tarefa que dá aquela remuneração, que é o que vai pagar as nossas contas, mas que a gente também desenvolve uma outra coisa, que é o que a nossa, que é chamado aí de válvula de escape, que é como se fosse aquele momento que a gente dá aquela descansada da correria. Então, nessa imagem, a gente tem um médico que vai aí também ser um artista, que vai pintar a promaria, né, faz o quê? Que vocês já sabem aqui, a promaria costura, desenha, faz outras coisas que vai dar aquela relaxada. Nem sempre essas outras atividades aí vão dar essa remuneração, né, como você tem a atividade fixa, né, mas são coisas que também fazem parte, também é trabalho, né? Então, assim, tipo, eu faço as minhas atividades, né, que são extra Prefeitura de Feira de Santana, que são para mim, mas que também me dão prazer. Quando a profala, olha, também me dão prazer, é porque eu não sei viver sem dar aula, né? Eu amo essa atividade, eu amo essa relação de professor com aluno. Bom, mas vamos aqui pensar. Quais são as profissões que conhecemos? Eu conheço vários, né, doceira, padeiro, ó, só a parte de comida que a promaria ama, educador físico, engenheiro, arquiteto, feirante, pedreiro, maceneiro, pintor, vamos lá, professor, dentista, médico, advogado, cirurgião. E a gente poderia aqui, inclusive, ó, continuar falando, falando, falando e falando. É isso? E vocês conhecem todas essas que a prof falou porque são bem comuns, né? Mas, né, existem profissões aí que a gente acaba... Nossa, não sabia. Pois é, existem profissões que a gente simplesmente não conhece e fica surpresa. Por exemplo, tem uma profissão que é justamente daquela pessoa que é especialista em vinho. Tem a pessoa, gente, esse trabalho eu queria, que é especialista em chocolate. Olha só, já, eu queria esse trabalho, viu? Queria trabalhar só experimentando chocolate. Talvez eu tivesse uma bolinha aí e não passasse numa porta de tanto comer chocolate, porque amo, inclusive, ó, gente. Pois é. A profissão, gente, é um tipo de atividade realizada por um especialista, né? Sendo necessário um conhecimento ou um preparo específico para realizar uma função. Então, a manicure, por exemplo, ela é especialista naquilo ali, ela sabe fazer unha. Eu não sei. A moça que é a depiladora, né? A pessoa que vai lá fazer depilação, né? Então, ela é especialista naquilo. A escovista de cabelo, né? Cabeleira. Então, ela vai lá. Ela é especialista naquilo, né? E aí, em alguns, em algumas dessas situações, existe, sim, um preparo específico. Pode ser curso, né? O nível superior, né? Que é uma universidade. Então, vamos lá. A pessoa que realiza essa função é o profissional, né? Que recebe uma remuneração ou um salário. Por que que tem aí, né? Remuneração ou salário? Porque em algumas situações, por exemplo, a manicure, Ela vai lá fazer a unha da pessoa, ela recebe uma remuneração por aquilo. Quando dá pra fazer a unha? 20 reais, 30 reais, pronto. Você vai pagar por aquele serviço. Já o salário, né? Aquela pessoa vai desenvolver aquele trabalho. E ela vai fazer isso, o quê? Olha, por um período. Ela pode ser contratada de uma empresa. Ela pode ser concursada. E ele vai receber aquele salário como? Olha, referente ao trabalho que realiza. Então, o professor recebe um salário, né? Isso, o pedreiro, se ele trabalhar pra uma empresa, ele vai receber aquele salário. Que pode ser por quinzina ou mensal, né? A cada mês. Tá tudo muito claro até aqui, não é isso? Mas vamos seguir. É importante saber que algumas profissões exigem a formação em faculdades ou cursos técnicos, né? Mas outras não. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da minha vida, né? Vamos falar aqui da vida da promaria. A promaria, ela precisou ir pra uma faculdade, estudar, ter o diploma dela, não é isso? Olha, formada em pedagogia para poder ensinar. Existem outras profissões, não é isso? Que não vão precisar dessa formação em faculdade ou em curso técnico. Existem coisas que você aprende aí, né? No dia a dia, por exemplo, né? Uma doceira, ela pode fazer cursos para se aprimorar, mas ela pode aprender, por exemplo, com uma outra pessoa. Ou ter já aquela habilidade mesmo e fazer aquilo. Olha, eu fazia minha unha e aprendi a fazer unha e hoje eu sou manicure. Depois eu fiz outros cursos, que não precisam ser cursos técnicos, né? Mas cursos na área dela para melhorar. Mas, olha só o que eu estou falando, existem vários tipos de profissões. As que você precisa estudar em faculdade, as que precisam também de um curso técnico e as que não precisam. Que precisam da habilidade daquela pessoa. Tá bom? Vamos seguir aqui. As profissões que não necessitam de cursos técnicos para fazer a atividade que lhe é exigida, são aprendidas na prática, no dia a dia, com alguém mais experiente. Então, você pode aprender, né? Tem gente aí que aprende a costurar com a pessoa mais experiente, que aprende a fazer um bolo com a pessoa que é mais experiente. Por exemplo, uma profissão moderna aí, né? Youtuber, né? Existe um curso para você ser youtuber? Não, você precisa dar habilidade, você aprende na prática, né? Então, por exemplo, né? Pró Maria, ela tem a formação dela em pedagogia. Lá no meu curso, em momento nenhum, se ensina a dar essa aula virtual aqui. Eu aprendi na prática, eu fui aprendendo a fazer isso aqui. Aparecer com esses vídeos no YouTube. Então, o youtuber, ele aprende aquilo ali na prática, né? No dia a dia, e aí ele vai, e às vezes, né? Com outra, assiste outros vídeos, vai pegando ali e vai aprendendo, né? Então, vamos seguindo aqui. Bom, para melhor entender as profissões, nós podemos dividi-las em dois grupos. A profissão urbana, ou seja, da cidade, e a profissão rural. A prática, né? A praticada aí no campo. As profissões da cidade nem sempre exigem um curso. Inclusive, a Pró citou aqui, né? A questão da manicure. Que a manicure, ela não precisa de um curso técnico. Ela pode, sim, fazer um curso em estética, que é um curso técnico, né? Mas, ela pode aprender na prática, né? Fazendo ali. Mas, também, isso não é restrito só à cidade. Hoje, cidade e campo se mistura muito, né? Inclusive, se a gente for olhar como exemplo aí, Feira de Santana, a gente vai perceber que Feira de Santana, ela é bem, olha, a zona rural e a zona urbana, elas são tão próximas que meio que se misturam em determinados momentos. Então, hoje, a gente consegue identificar, né? Essas profissões que são, de fato, voltadas aí para a agricultura. Mas, muita coisa que a gente vê, né? Na zona urbana, o que seria a cidade aí, também a gente pode encontrar no campo. Então, eu posso encontrar a professora na zona urbana? Posso. Posso encontrar no campo? Posso. Posso encontrar um engenheiro no campo? Posso, né? E, mais assim, existem situações que a prova vai trazer aqui para vocês. E, na cidade, na zona urbana, existem profissões que precisam de curso e outras não. A prova vai trazer aqui algumas profissões, a gente vai aqui conversar sobre elas, inclusive, né? Comecem aí, né? A imaginar essas profissões, né? Qual aqui você consegue se identificar aí mais? Algumas delas não precisam ir desse curso técnico, desse nível superior, né? E outras precisam. E o que não quer dizer que uma pessoa com nível superior, né? Com um diploma, com a faculdade concluída, não possa exercer essa profissão, né? Mas a gente vai conversar sobre as profissões devagarzinho aqui agora. Bom, vamos pensar que o feirante, né? O feirante, ele é vendedor de alguma coisa. Pode ser de frutas, verduras, roupas, em feiras livres. Então, por exemplo, a mãe da Pró-Maria, ela é uma feirante. Joia! Minha mãe não precisou, obviamente, que ela estudou até determinada série, mas ela não precisou de um nível superior. Ela não precisou de um curso técnico para ser feirante. O que foi que ela precisou? Ela precisou dessa vivência aí do dia a dia, de estar lá, de saber comprar, não é isso? De cativar ali o cliente, de saber chamar o freguês, como ela chama. Então, ela precisou dessas habilidades aí. Ela não precisou de um nível superior. Ela estudou, mas ela não precisou ir para uma faculdade. Ela não precisou de um curso técnico. Então, o feirante, né? Que é o vendedor aí de alguma coisa, um ambulante também. Ele não precisa ir desse curso técnico. O que é, na verdade, também o feirante. É uma profissão que a gente encontra onde? Nos centros aí da nossa cidade. A gente tem feira de Santana, como o próprio nome já diz, feira, né? A gente encontra aí vários feirantes. Alguns com nível superior e outros não. A grande maioria deles aí não tem curso técnico nenhum, não tem nível superior, mas está ali porque, de fato, gosta daquilo ali, tem, na verdade, a facilidade com aquilo. Eu não tenho. Farmacêutico. O que é que você acha? Para ser farmacêutico, a gente precisa de nível superior? A gente precisa passar por uma faculdade? Pois é, a gente precisa, sim, por uma universidade, por uma faculdade. O farmacêutico, a gente trabalha fazendo remédios. Você acha que ele estuda pouco ou muito? Pois é, um farmacêutico, ele estuda muito, né? Porque ele vai fazer o quê, ó? Trabalha fazendo remédios ou vendendo remédio lá na farmácia para as pessoas. Então, em toda farmácia, você vai encontrar um farmacêutico, que é um especialista naquilo ali, em vender remédios e saber composição de remédio. Só que, um detalhezinho, o farmacêutico não é médico. O farmacêutico, ele é especialista em remédio, certo? E é uma pessoa que passou aí por uma faculdade. Bom, aí a gente teve um exemplo, né? De um profissional aí que não precisou, né? De um curso técnico, nem um nível superior. E de um outro aí que precisou de um curso técnico, né? De um curso técnico, não. De um nível superior. Outro grupo de profissionais são os do espaço rural. Há, inclusive, alguns trabalhadores que moram em fazendas, chácaras, e vão e voltam da cidade todos os dias para trabalhar. Vamos ver agora algumas profissões do campo. Então, a gente viu duas profissões aqui da cidade, e agora a gente vai ver duas profissões aí do campo. O agricultor. O agricultor, ele cuida da terra, plantando e encolhendo alimentos. O agricultor, ele tem o quê? Olha, vai ser do campo. E para ser agricultor, você precisa de quê? Olha, habilidade com a terra, certo? Então, olha só, né? As pessoas aí que têm habilidade com a terra, eu não tenho. Já a minha tia Nayara, ela possui muita habilidade aí, ela gosta muito disso. E ela sempre que ela está, né? Na casa dos pais, na casa dos meus avós, ela está sempre mexendo aí com a terra, né? Então, ela tem essa habilidade de ser aí agricultora. O agrônomo, existe uma diferença aí entre agricultor, que não precisa desse estudo específico aí de ir para uma universidade, passar anos ali estudando e se aperfeiçoando. Já o agrônomo, ele é um profissional, gente, especializado que lida com o quê? Com a agricultura. Então, é esse agrônomo que vai saber aí, olha, da composição de fertilizante, né? Vai estudar direitinho aí a questão das plantas, da melhor maneira de plantio, que já é diferente do agricultor. O agricultor, ele vai estar ali naquela área dele, né? Uma área menor. E o agrônomo não, ele vai ter uma área muito mais ampla. Ele vai ser um profissional que vai ajudar aí, né? As grandes empresas, as grandes, né? Fazendas que cultivam aí quilômetros e mais quilômetros de terra. Então, existe aí uma diferença. E a APRA também trouxe agora um exemplo, né? De uma profissão que você precisa, né? De um diploma que é o agrônomo e de uma outra que você não precisa. Pra vocês compreenderem que no nosso dia a dia a gente encontra aí diversos profissionais. Todos eles, né? São especializados em alguma coisa. Mas alguns, né? Pra você desenvolver aquela profissão, você precisa estudar um pouco mais. E outras, você já não precisa tanto. Você precisa se especializar em fazer aquela coisa, tá? Vamos seguir assim, aqui. Assim, sabemos que as diferentes profissões existem, né? Como a APRA mostrou aqui pra vocês. E são extremamente importantes para todos. Pois, cada um tem uma função específica aí na sociedade. Então, a gente vai ter o policial, né? A gente vai ter o médico, o enfermeiro. A gente vai ter o engenheiro. A gente vai ter o pedreiro. Ah, mas eu quero ser engenheiro. Massa. Mas o engenheiro sem o pedreiro não vai conseguir nada. Eu vou ter a planta de uma casa, mas quem é que vai fazer essa casa pra mim? Né? Ah, eu quero ser médico. Ótimo, parabéns. Preciso estudar muito, assim como todas as outras profissões, né? Que precisa ir em nível superior. Mas o médico sem o enfermeiro, sem o técnico de enfermagem, sem as outras pessoas ali, né? Do hospital, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Não vai. Então, uma profissão aí tá o quê? Ligada à outra. E a nossa sociedade, ela aí, né? É repleta de profissões. Inclusive, vocês, né? Podem aí buscar várias profissões, né? Bom, apesar de todas essas profissões terem a sua importância na sociedade, né? Que a Pro tá falando aqui dessa importância, inclusive da importância de se estudar. Algumas profissões, elas estão desaparecendo. Pois é. Ou já simplesmente desapareceram, pois elas não possuem mais funcionalidade em nossos tempos. Então, você consegue imaginar aí alguma profissão que já esteja desaparecendo? Porque, assim, existem profissões que estão desaparecendo e existem outras profissões que estão o quê? Surgindo. Então, há 50 anos atrás, será que a gente encontraria um programador de jogos? Será? Será? Não. Será que há 10 anos atrás a gente tinha, né? Essa profissão youtuber? 10, 15 anos atrás a gente tinha essa profissão de youtuber? Então, quantas profissões estão surgindo, né? E tantas outras aí que estão desaparecendo. Você consegue imaginar alguma profissão, né? Que tal também aí depois, né, perguntar aos responsáveis por vocês, né? Desculpa, gente, passei sem querer. Aos responsáveis por vocês de alguma profissão, tipo digitador. Era uma profissão que existia, né? Existe ainda em alguns lugares que tem aí o digitador, mas ela é muito, muito escassa, né? Por quê? Porque hoje, né, todo mundo possui o seu computador em casa, todo mundo tem aí esse hábito de digitar. Mas tinha essa pessoa que ela era responsável só por aquilo ali. Tinha os engraxates, por exemplo, né? As pessoas que eram especialistas, só engraxar sapato. Hoje é muito difícil você encontrar. Uma outra profissão que está caindo muito aí é o alfaiate, né? Que é essa pessoa que faz a roupa ali sob medida, o terno, o paletó. Então, são várias as profissões, certo? Que estão, ó, começando aí a desaparecer. Em contrapartida, existem tantas outras aí que estão, o quê? Surgindo, né? Inclusive, nesse período de que a gente passou aí de pandemia, muitas, né, muitas profissões ficaram evidentes. O dos profissionais de saúde, né, ficaram bem evidentes. E tantas, tipo, teve uma paralisação aí de caminhoneiros, né, bem antes aí da pandemia, que as pessoas observaram e entenderam a importância aí desse profissional. Porque às vezes ele passa o quê? Despercebido. Um outro, né, a gente acaba deixando também passar despercebido, o gari. Que é quem faz aí, né, a limpeza da nossa cidade, a coleta do lixo. Então, imagina se a gente deixa de ter essa coleta de lixo, né, o caos que fica aí na nossa cidade. Então, todas as profissões, elas são importantes, né, como se a nossa sociedade, ela fosse uma grande máquina e cada uma dessas profissões, ela fosse o quê? Uma peça. E se eu tiro uma dessas peças, a minha máquina, ela não vai funcionar, tá? Bom, enquanto algumas profissões estão aí deixando de existir, outras, né, estão surgindo, atendendo a novas demandas da nossa sociedade, principalmente aí voltadas para o mundo das diferentes tecnologias, do meio ambiente e da saúde. Então, como a Pró falou com vocês, né, existem aí outras profissões que estão surgindo. Por conta do quê? Por conta desse avanço tecnológico, não é isso? Então, são várias profissões que estão surgindo. Vale a pesquisa aí, né? Bom, olha aqui. Sabemos que os professores trabalham na escola. A Pró falou aqui várias vezes sobre a profissão dela, mas quem mais aí trabalha na escola? A gente sabe do professor, né? Mas a gente também sabe que a escola, ela não é formada apenas pelo professor. Existem outras pessoas aí que trabalham na escola. Quem são essas pessoas? Vamos lembrar? Tem alguém que fica lá no portão. Qual o nome desse profissional? Tem alguém que faz a sua merenda. Qual o nome desse profissional? Tem alguém que mantém a sua escola limpa. Qual é o nome desse profissional? Tem alguém, né, para o pessoal aí dos distritos, tem alguém que dirige o ônibus aí que leva você até a sua escola. Qual é o nome desse profissional? Tem, né, que também é um professor, alguém que fica ali, né, na secretaria e que vai, né, colocar ordem, né, deixar tudo muito organizado. Mas dentro da secretaria existem outras pessoas que ajudam esse professor, né, que fica ali. Qual o nome desses profissionais? Você sabe? Então, que tal começar a olhar aí, né, dentro da sua escola? Quais são as profissões? Quais são esses profissionais? Né? E todos eles são muito importantes. Olha a quantidade de coisa que a Proja deixou para vocês olharem aí. Profissões que já não existem mais. Profissões que surgiram aí ultimamente. Quem são os profissionais aí da escola de vocês? Não é isso? Então, vamos lá. Bom, e você já sabe qual profissão irá escolher para você? Não se sintam aí pressionados, não. Vocês vão ter bastante tempo e é normal ir mudando de ideia aí no meio do caminho. Eu, por exemplo, né, eu comecei querendo ser professora, depois mudei de ideia e disse, ah, vou ser médica. Aí desisti, porque eu não gosto muito de mexer com sangue, tenho meio que, meio agoniado assim, né, com pessoa machucada. Depois eu disse que eu seria bióloga. Depois eu falei que eu iria ser militar. Depois eu voltei a querer ser professora. Aí teve um período também que eu quis ser estilista, que eu quis ser costureira. E aí você vai crescendo e vai amadurecendo aí as suas ideias. E é normal que você mude de ideia assim, à medida que você vai conhecendo, né, outras profissões. E você vai, o quê, ó, mudando até você ter certeza daquilo que você quer. E às vezes, né, você fica adulto, tipo, aqui, Pró Maria, você tem certeza daquilo que você quer, mas você pode experimentar outras coisas. Você, tipo, Pró Maria é professora, mas isso não impede que ela tente, né, fazer uma outra coisa. Mas a gente precisa saber, né, olha se aquilo vai nos deixar o quê? Felizes, completos, certo? Mas o importante é que vocês só escolham, escolham com carinho e se identifiquem. Trabalhem com amor, porque Pró Maria, lá no início, falou, né, que trabalhar por amor, sem salário, isso não existe. E lembrem-se também do seguinte, de sempre valorizar todos os profissionais, porque todos os profissionais desempenham uma função muito importante. Lembra da história que a Pró falou? De que a nossa sociedade, ela é uma grande máquina, e cada um desses profissionais aí, né, é uma partezinha dessa máquina. Se a gente tira uma, a coisa não funciona bem? Pois é. Bom, infelizmente, chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Nossa, que pena, né? Mas, ó, recebam aí o coração da Pró Maria, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara sempre que for preciso, sintam-se todos abraçados e beijados, tá? Com todo o amor aqui, né, da Pró Maria, que se sente muito orgulho em ser professora, e muito orgulho também em ser professora aí de vocês, tá? Um beijo enorme. Música 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 Obrigado.